Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal JGB+, então galera, mudei o nome do meu canal, agora vai ser definitivo, tá bom? Espero que vocês gostem dos novos conteúdos que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Que tipo de conteúdo eu vou estar trazendo aqui pra vocês. São conteúdos de qualidade de câmera, desculpa aí pra quem não tá sabendo, eu comprei uma câmera nova, eu comprei uma T6 e eu tenho uma XSI, né? Não grava vídeo, mas tira foto bacana até. Não se compara a uma T6, mas mesmo assim, a qualidade de imagem é perfeita também. E eu tô utilizando agora nesse exato momento a gravação com o meu G8 Plus. Então, tipo assim, é uma gravação de 12 megapixels aqui, se eu não me engano. A Full HD é 30 quadros por segundo, não sei se é 30 quadros ou 60 quadros por segundo. Você vai ver a diferença aí. Eu utilizei a minha câmera agora há pouco pra mim fazer uma edição. Eu acabei de gravar uns vídeos aqui pra vocês com a minha câmera, dá um pouco de trabalho porque eu tenho que manter o foco, o foco vai ter que ser manual, a T6, não é foco por toque e não tem aquela telinha flip-out, né? Que vira pra frente, então eu tenho que voltar pra gravar e tira pra gravar. Voltar pra gravar, tira pra gravar. Desculpa se eu estou... deixa eu colocar pra focar aqui no fundo e aumenta o ISO. Isso aí, tá bom? Mantém assim. Bota pra gravar, tira pra gravar. O que que eu falo pra vocês? Eu quero mostrar pra vocês a qualidade de imagens que eu estou tomando com as novas câmeras, com a minha nova câmera no caso, né? E eu vou estar trazendo aqui a foto tirada com o celular, com a câmera, e a câmera utilizando uma outra lente, uma 50mm que eu comprei aqui, né? Comprei uma lente de 50mm a abertura de 1.8, uma abertura muito grande pra uma câmera. Não é 1.4, mas é 1.8. Uma lente normal. Então, se você souber disso, bacana, mas o que que é abertura? A abertura de lente? Não se chama bem abertura de lente. Tem um tempo de obturador, que é o tempo de exposição do obturador, que ele fica a tempo aberto. Tipo, 1 barra 100. Em cada 1 segundo, 100 é equivalente a 1 segundo. Eu estou usando 1 de 100, entendeu? 1 barra 100. 1 sobre 100. 1 sobre 60, 1 sobre... Os celulares de média fazem 1 sobre 60, 1 sobre 80, dependendo da qualidade. Esse é o modo automático. Você deixando o modo automático, ele mesmo já sabe qual modo usar. Esse que é interessante. A diferença de um celular, ele se adapta ao ambiente e uma câmera. Se você não mudar, quer dizer, tem um modo automático também, né? Mas se você não mudar essa configuração, você não vai ter uma qualidade específica. Se você ou deixa muito escuro a imagem ou você acaba deixando muito clara a imagem, você tem que achar o equilíbrio pra ficar uma qualidade boa. Ah, nunca vai ser perfeito, gente. Nunca vai ser perfeita a foto. Você sempre vai ter alguns defeitos aqui ou ali. Aí vem depois na edição que você vai fazer o desempenho de foto. Na edição que você vai melhorar essa foto, né? A nitidez tem como melhorar, tem como melhorar, tem como fazer melhor. É claro, com os celulares mais avançados você vai ter uma nitidez mais avançada, o celular mais básico você vai ter uma nitidez mais básica. 4K Full HD varia e lançamento oficial do Zenfone 7, galera. Meu Deus do céu. Eu tô indo da loucura com esse aparelho. Zenfone 7, pra quem não sabe, é um aparelho top. O Zenfone 6 foi top. Imagina o Zenfone 7 então. O Zenfone 6 foi muito top. E agora eu vou passar pra vocês a qualidade de câmera e depois eu vou estar passando pra vocês a qualidade de fotos. A qualidade de vídeo e depois a qualidade de fotos diferenciados, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com os vídeos agora das câmeras. Fui, galera, e até daqui a pouco. Então, galera, agora esse aqui é o vídeo de qualidade da Canon com a 1855. Eu deixei a configuração pra tá 55mm também. Se vocês quiserem ver, eu posso até dar um zoom até os 55mm. Não vai perder o foco porque tá cravado o foco, então foco manual. Então a qualidade de imagem é essa que vocês estão vendo. Eu dei um zoom, não sei se ficou legal, 55mm. Lembrando aqui, é 55mm. A qualidade de imagem é a mesma distância do tripé. E eu não estou utilizando o áudio da minha câmera, caso vocês quiserem. Eu vou estar deixando esse take aqui agora pra vocês verem o áudio da minha câmera. Se vocês acharam interessante, vejam que o áudio é um pouco abafado. Então, pra áudio eu vou estar utilizando um outro gravador, um gravador de celular. Então, galera, esse aqui é o vídeo utilizando a minha câmera, a Canon T6, juntamente com a lente 50mm 1.8 de abertura ótica. Olha só a qualidade de imagem. Vejam a imagem em si. Eu estou aqui exatamente a 2 metros de distância da minha câmera. E podem ver que a gravação de áudio e vídeo é perfeita. E a iluminação também está muito boa. Apesar de eu estar utilizando um difusor de imagem, um painel de LED, a gente tem uma qualidade muito boa em detalhes, num local fechado. Eu estou usando um gravador de áudio. Estou sincando. Esqueci de sincar. Estou sincando o áudio aqui pra estar juntando, né? E pra vocês verem qualidade de imagem, ver o foco, eu deixei no foco manual. Eu tive que procurar o foco e tal. Fiz todo o procedimento, dá o trabalho, mas a gente faz, né? Vou deixar passando aí pra vocês também as imagens tiradas com essa lente. E as imagens tiradas com a lente comum dela. Vamos pra fora? Vamos ao passo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto